Gente, acordamos 6 horas da manhã, tá? A nossa visita toda já foi embora, só que com os resquícios da visita da família da Flávia, que foi a Mariana e aquela indigente ali, ó, acabou de chegar, tá? Chegou ontem aquela indigente aqui em casa. Só os resquícios. É, só os resquícios. Gente, acordamos 6 horas da manhã com a Mariana berrando. Bom dia! Bom dia! 6 horas da manhã e a Flaminha estão no fim, tá? Não é pra qualquer um, viu? O rolê é muito louco, gente. O rolê? O rolê! É, o rolê do rolê é muito louco. Tô aqui pegando um salgadinho, porque hoje a gente vai pra um parque aquático muito louco e a gente vai curtir pra caralho e a gente vai fazer esse vlog pra não ficar um vlogzão da hora. E guarda ali, mulher, vai. Ela tá dormindo aí, ó. A Flávia tá dormindo. Eu não sei se ela tá dormindo ou se ela tá de mau humor, porque parece que ela tá de mau humor ao invés de estar dormindo. É, daqui 50 anos ela melhora. Até o final da tarde, quando a gente estiver voltando pra casa ela melhora. Esse foi pesado. Ó, leva o bis aqui, o choco. Será que a gente leva mais chocolate? Ou só isso tá bom? Bora, gente. Então tá bom, então. Beleza, galera. Vamos lá, então. Põe ração pra eles, porque é o dia inteiro, né? É, põe ração pra eles, porque é o dia inteiro que eles vão ficar dentro de casa. Vai, vai deixar eles... Ih, amiga, guarda teu tênis, tua bolsa. É, guarda tudo. Não, mas vamos deixar eles na rua, né, vida? Não, os três tem que deixar dentro de casa. Por quê? Vai chover, amor. Vai chover. Vai chover. Certo. Certo. Então tá bom, então. Eles vão cagar e mijar em tudo. Tem que deixar o quarto fechado, então, amor. Tudo fechado pra eles não cagar e mijar em tudo. É isso aí, gente. Entendeu? Ter filho é assim mesmo. O medo do cocô é maior que tudo. Daqui a pouco eu volto, gente. Com mais notícias do que vai acontecer hoje. Foi tu que peirou? Nossa, Flávia Peira. Nossa, meu Deus do céu, gente. Todo vlog é Flávia Peira. Todo. Dá licença, o espaço é meu. Tem alguém dormindo já. As duas estão dormindo. A gente pegou uma leve chuva, tamo pedindo sol, porque ninguém merece ir pra um aquapark e não ter sol. Vai ter sol, gente. Vai ter sol. Olha aí, ó. O sol tá saindo, ó. Tá saindo. Tá saindo. Vai ter uma sensação de 50 graus. 30 graus. 50 também é exagero, né? Não, 50 é top, porque lá é muito gelada. São 8 e 8. Exatamente, 8 e 8. Tem alguém pensando em mim. Quem que tá pensando em mim, Letícia? Não sei, amiga. Você tá lenta hoje. Eu também tô ficando... Eu tô lenta. Tô lenta pra caralho hoje. A Mariana não vai? Vai. Ah, tá. Você tá pensando em mim? Tô. Eu vi horas iguais. Quando fala que vi horas iguais, é porque tá pensando em mim. É claro que eu tô pensando em você toda a vida. Ah, tá. Eu só falo de você. Vamos, galera. A gente vai tomar um cafezinho aqui agora. Porque, olha, pra acordar precisa de um café. E eu estou podre. Eu não dormi essa noite direito. Eu dormi 3 horas essa noite. A Letícia tá imitando um adesivo que ela fala que é minha cara. Estamos aqui tomando um café. Eu digo de com a Letícia, mas ela borrou o pão de queijo. Tudo com um batom. Não sou obrigada. Ela não sabe fazer assim com o pão de queijo, ó. É. E ela tá cantando Juliette, gente. Tem que meter o bocão em tudo. Mariana tá ali isolada aqui, ó. Ué, se sentaram aí? A excluída. Não podem ouvir uma música, gente. Que já ficam assim. Se achando, ó. As dançarinas do Tik Tok. O Tik Tok da Globe. Os caras ali olhando bem de boa. Troquei de direcionamento com a Flávia. Quem vai dirigir agora vai ser ela. Eu mesma. Vamos, gente. Bota o cinto, Letícia. Bota o cinto, gente. Olha, gente. Socorro. Padrão, não é verdade. Ai, meu Deus do céu, amor. Não vai bater ali. Ai, 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 ai. Vou botar o GPS, galera. Já volto. Tem alguém peidando, senhor. Ah, é. A Mariana. Conchipada. Que mentira. É sim, Mariana. Você que peida. Mariana. Olha a cara dela. 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 Todo mundo peidaleiro jogando culpa em mim. Amiga, você tá se borrando, né, Letícia? Você tá sentindo, não tá? Tá estragando tudo. Não, é você que peida. Você e a Flávia. A Letícia me defende, bate, Letícia. Não. Não, eu peido. Mas quando eu peido, eu falo. Eu não fingo que eu tô dormindo. É. É, viu? Gente, em minha defesa, é mentira. As duas fico assim, competindo pra ver quem peida mais e depois culpa quem é. Não, tudo verdade. Tu vai devagar ou queridinha? Você tá achando que você é o quê? Lâmpago McQueen? Eu não sei. Eu não sei. Calma, amor. Que não tá dando aqui. Ah, vai reto. Agora eu vou colocar o GPS e o bagulho vai ficar louco. Toda vez que eu penso em você. Te vejo nos meus sonhos tão carentes. Olha ali minha irmã, gente. A minha irmã e a Joaquim. Coisa lá do cabelo. Parece droga, mas é só cocô. Gente, e agora é minha chance empurrar ela. Olha, olha. É minha chance. Vai ler a tia, tia. É minha chance. Empurrar ela. Tem uma aceleradinha, amor. Pode dar um subir. Agora vamos ver como é que desliga, né? Pode dar um susto. Ih, pai, como é que faz? Gente, a gente nem chegou no parque ainda e a bateria já tá acabando. Meu Deus. Ai, peidei. Ah não, Júlia. Vocês vão ter que cheirar. É peido de laca e topurga. É peido de laca e topurga. Ai, eu vou morrer. Nossa, caraca. Ai, que exagero. Nem fedeu ainda. A outra já tá... Sai daí sua peidona. Olha a rua que eu vou dirigir, amor. Amor, vai com fé. Estamos chegando já. É lá em cima. Olha a rua. Flávia nunca dirigiu em estrada de chão. Vai devagar. É, vai devagar, Flávia. Ou coisinha. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar aqui. Fecha muito poeira. Ui, poeira. Ainda bem que tem jeito. Olha, não. E eu, o que você fazer? O que faz? Ó, sem as mãos. O carro vira automático. Amor, quando ela tá andando de bicicleta, ela faz o instante. Toda hora que ela tá andando de bicicleta, amor, sem as mãos. Mas daí eu quase caio, daí eu só consigo três mãos. O terror na quarta. O terror na quarta. Aqui é que quarta e quinta série. Vai motorista. Que eu não tenho medo de morrer, bichinha. Eu tenho medo de morrer. Gente, olha só isso daqui. Vem aqui, Nicolas. Vem aqui, deixa eu mostrar. O Nicolas fez nevou, gente. Ó, 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 ó. Ah, não. Sai de perto. Ah, não, Júlia. E ela manda te ganho. Que escova. Sai de perto de mim. Olha ali o Pedro chegando. Sai de perto de mim, seu pobre. E aí, Pedroca, beleza? Ah, ele furou a orelha. Olha, gente. Ah, que gato. Ela tá no grau. Nossa, olha aí, olha aí, olha aí. Deixa eu mostrar. Rápido. Tem que ir. Nossa, você tá muito gato. Tá ali no banco de trás. Gente, a Júlia foi lá conseguir o quiosque pra gente. E a nossa assessora. Nossa assessora foi lá resolver. Eu fomos lá e a gente conseguiu ficar assim. Maravilhoso. Top aqui na pontinha, gente. Com tomada, torneira, tudo. Olha a vista privilegiada da piscina inteira. É o da hora que vai ter música. É. Legal. Gente, esqueceu. Isso aí é mentira. Não, eu acho que não. Deve estar dentro da sua mentira. Procura direito. Eu vi você pegou lá no carro, velho. Coisinho que tá morrendo. Felipe. Não, eu vou pra água já já. Ele tá ansioso, gente, pra ir pra água, né, Felipe? Vem aqui. Gente, olha só que top. Conseguimos um quiosque pauleira pra caralho, né, amor? Com uma mesa top. Gente, esse quiosque tem lixo. Olha isso daqui. Tomada. Cara, tem pia, velho. Álcool em gel. E churrasqueira pra gente fazer um churrascão da hora. O Nicolas Nevou foi comprar carne e carvão. Nossa, gente, aí apoiaram demais. Olha o óculos dele atrás, Júlia. Olha o óculos dele atrás, é muito rolezeiro. Eu escolhi, roubamos duas carteiras e quatro colheres. Arrasou. Arrasou, arrasou. Tamo indo. Estamos de biquíni combinando. Estamos. É uma falsa. É porque eu queria combinar tudo. Filma eu, Dizadebora. Não, não filma a Débora, não. Se as três combinassem, eu ia ficar excluída. Queria mandar um beijo pra minha mãe e pro meu pai, Dizadebora. Não dá pra ver, o pau tá na tua cara. Aí ia ficar todo mundo com o mesmo biquíni. É verdade, tá bom. A amiga mostra o colar. Não, mas olha só, gente. A gente tem colar de amigos. É, que eu dei, ó. Olha que lindo! Olha o colar de amigos. A Mariana não, porque a Mariana é falsa. A Mariana é falsa, é verdade. A Mariana é da... Ela comprou pra outra. A Mariana comprou pra outras amigas e não comprou pras amigas verdadeiras. As crianças. As crianças. Olha o meu, que lindo. Não, não é lindo não, é fake. É fake, isso daí é tudo fake. O nosso é ouro. Ó, Mariana, o que você tem a dizer sobre isso? Tem a dizer que não importa o que late, importa a amizade. Oi, Letícia. E o Leti? Letícia, Letícia, hoje você vai com aquele mototaxista. Tá chuva escando, gente. Vamos escorregando? Vamos descer esse daqui. Vamos descer rolando. Amor, eu vou descer esse daqui, segura. Será que eu vou também? Grava aí eu. Grava aí eu descendo. Eu gravo. Vai ser bem mais sozinha. Vai vocês duas e depois nós duas. Letícia, volta. Não, pra mim também. Ah, eu vou ficar sozinha? Você tem que filmar, mulher. Mas eu não vou ficar sozinha. Eu não quero ficar sozinha. Ai, eu tenho que ficar com essa peixe. Cala a boca que você é minha irmã. Essa velha que eu não vai conseguir descer. É escorregadinho. Eu não vi que eu não conseguir descer. Ai, eu adoro. Amiga, esse aqui é bom pra você, ó. É pequenininho. Não, é você que não consegue gravar. Vai agora pra eu gravar? Vai. Vai, vai. Gente, tem umas crianças aqui. Vai, amiga, vai na fila. É pensatório nesse aqui. Eu vou gravar, vai. Gente, a Letícia vai no de criança, olha só. Ai, meu Deus, eu morri. Eu vou ir mais pra baixo. Aquisa ela que o cara tá chamando a atenção de quem não desce deitado. Tem que descer deitado. Ai, desce deitada. Deitada. Gelada? Vai, eu vou lá gravar as meninas agora que elas estão lá em cima. Elas estão lá em cima. Cadê? Elas estão lá em cima, gente. Lá em cima. Ih, arregaram. Agora é a Mari, ó. Aqui! Caraca! Quase voou. Amiga, é mais rápido pra caramba. Quase voou, gente. Chocada. Amiga, é muito rápido. Tô chocada. Você veio mais rápido. Ó, a Mariana quase voou aqui. Eu quero ir. Ixi, Maria. Vamos. Agora é a dinâmica, entendeu? Mas é de boa. Eu vou morrer. Mão molhada. Eu vou morrer, amor. Olha, eu filmo. Vou fazer xixi. Entra tudo. Eu vou fazer xixi. Olha a minha calcinha. Tá no cu. Vem, Julia. Ai. Letícia, eu vou morrer. Vai lá, Flá. Vai lá. Tem que tirar a correntinha, tá? Eu vou gravar você. Vamos lá buscar a nossa. Eu vou lá buscar a nossa. Gente, agora é a vez da Flávia. Olha lá ela. É a vez da Flávia. Gente, é a vez da Flávia. Ela desistiu. Ela desistiu. Ela desistiu. Ai, ela ficou com medo e desistiu. Caraca, velho. Não acredito. A Letícia vai. Vai, Flávia. Vai, Flávia. Vai. Mas quem fez, ó? Vem aqui, ó. Eu marquei. É, não vem bater. Eu não tenho culpa. Eu não quero nem saber. Sai! Sai, demônio! Ei! Caralho! Olha aqui, gente. As demônios marcando o cu dos outros. É pra cá, ó. Ela marcando o cu dos outros, elas. Pegou a Mariana, hein, Mari? Gente, tô falando pra Letícia e pra Júlia ir no Toboga de Crianças, que eu vou gravar. Vamos pular aqui, gente, juntas, de amigas. Vamos, duvido que eles nos deixam juntos. Vamos. BFFs? Pular, deixa. A gente fala que a gente é blogueira. É, a gente sai correndo. Entendeu? Uh! A outra com duas marcas lá na bunda. Ela não sabe onde é que tá o filho dela. Ela não sabe onde é que tá o filho dela, gente. Deve tá aqui. Tá, então não vai lá pra pular. Morre. Morre. É, tu é pequenininha. Gente, tadinha. Tadinha, a Júlia levou tapa na bunda da Jamile. Sai de perto de mim! Porque a Jamile tá dando em todo mundo. Mas eu mandei dar. Olha lá, marcona na bunda da Júlia. Marcona na bunda da Jamile e da Júlia. Cara, coitada. Tá com duas marcas, Júlia. Amor, dá um beijinho pra parar. Tadinha, o Moraes. Dá tapa na cara dela, Débora. Eu vou morrer. Dá na cara dela. Mas foi ela que começou, não foi? Foi! Ah não, foi o Leandro. Foi o Leandro. Foi o Leandro. Deixa eu não esquecer, gente. Ela vai esquecer. Olha lá a ponte, gente! Vamos descer na ponte. Vai! Vai Mari! Vem, Letícia. Vai, Letícia. Que a gente grava. Eu não, não. Vai, Letícia. Vai, Letícia. Vai, Letícia. Vai, Letícia. Vai, Letícia. Gente, elas são na mangueira! Olha que maca! Ela tá virando na cara! O que eu falei pra ela jogar na cara, gente? Ela quer ir pra Júlia, Jamile. Espera! Ela quer ir pra Júlia. Ela quer ir pra Júlia. Ela quer ir pra Júlia. Vai! Débora! Vai! A Jamile vai focar bem na cara. Ela tá... A Letícia foi antes. Me leva! Me leva! Dá a mão. Vai, Letícia! Vai, Letícia! Vai, Letícia! Vai, Letícia! Vai, Letícia! Camile! Taca! Não mudava! Não mudava! Não mudava! Não mudava! Morri, gente! Morri! Ela não vai cair. Ela tá super concentrada. Ela tá super concentrada. Ela tá super concentrada. Ela não vai cair. Vai, Débora! Vamos lá! Olha lá, Débora! Olha lá! Cadê? Cadê? Vai! Oi, Jamile! Não mudou! Ela era a que... A que mais tava com medo. Ela vai ser a única! Vai, Jamile! A Jamile já desistiu. É a 함께! É a outra! Vai, Jamile! Olha ele, olha ele! Já foi? Olha a Leti. Como é que eu consegui me afogar aqui? Olha, lá vem a chulha. Meu Deus! Como é que ela pega essa potência nos brinquedos? Nós acabamos de chegar em casa e já tomou um banho, agora só falta a Letícia e a Mari tomarem banho. E meu Deus do céu, olha, foi um dia excelente, espetacular. Né, amor? Flávia se divertiu pra caralho, todo mundo se divertiu pra caralho. Flávia tá limpando o xixi que a gente deixou os cachorros dentro de casa. Aí teve um xixizinho aqui de presente quando a gente chegou. É verdade, amor. Você quer deixar alguma hashtag pra esse vídeo? Eu quero deixar a hashtag. Hashtag Cascata Carolina. Comenta aqui. E se você gosta de um aqua parque e você mora aqui em Santa Catarina, siga no Instagram. Eles estão aqui na descrição do vídeo. E também se você estiver vindo aqui a passeio, dá uma passada lá porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. O lugar é muito legal. O atendimento... Olha, lugar nota 10. Atendimento nota 10. Pessoas nota 10. Comida nota 10. Espaço nota 10. E melhor, Wi-Fi nota 1000. Meu Deus, gente, eu nunca vi um Wi-Fi tão bom. É melhor do que tá na minha casa, né? É verdade. Olha, amor, na próxima a gente leva o computador pra jogar long. É verdade. Vai. Tchau, gente.